E o tema que a gente começa hoje é novas formas de viver. Então, a gente que mora em grandes cidades, estamos aí em contato com, é isso, né, muita informação, às vezes muitos recursos materiais, financeiros, a mente, ela fica muito ligada em coisas que geralmente levam a gente para uma vida que se a gente não presta atenção, levam a gente para o vazio existencial, muitas vezes, né. E eu acho que eu estava escutando música e refletindo na hora que vocês estavam tocando, o quanto é especial, assim, a gente parece que aqui dentro a gente se teletransporta para um lugar, além de sagrado, mais conectado com a natureza. Então, os dermatólogos, eles têm como esse fio condutor a exploração da consciência e o propósito, do que a gente ser livre para ser quem nós somos na nossa espontaneidade, na nossa autenticidade. A gente quer lembrar todo dia quem a gente é. O Dharma é isso, né, o caminho correto de cada um, a ética universal, que a gente estava falando hoje, né, Lu? Que é quando a gente está realmente alinhado com a nossa essência e com a essência do universo, a gente se encontra, a gente não se perde mais. A gente tem um lugar que... cada um tem o seu lugar, né, para a gente caminhar para o mesmo lugar. Mas cada um tem um caminho. Então, a gente entendeu esse tema muito importante para a gente conversar com as novas formas de viver. A gente começa hoje com a vida em comunidade. Acho que muitas pessoas já fizeram a solução. A gente conhece principalmente uma comunidade que é muito amiga nossa. Muitas pessoas que vivem lá e que visitam essa comunidade que vive a granga. A gente vai convidar a nossa amada Luana para falar hoje. E eu acho que é para abrir um pouco a nossa mente, né, para que a gente possa conhecer outras formas de viver. Então, como que é viver em uma comunidade? Como que é viver na natureza? Como que é viver muitas vezes, né, respeitando todas as leis da natureza e que essa seja a máxima da nossa vida? E o que o Ibirapangador vai falar mais, mas tem todo esse respeito à regeneração da natureza e não à degradação. Então, o ser humano, ele está lá para ajudar a natureza a melhorar. Ele está lá para ir condicionar a natureza para que ela fique ainda melhor e não ao contrário, né, como a gente usa os recursos e pensa depois em sustentabilidade. Pensa em como melhorar as nossas ações. Então, é um shift mesmo, é um paradigma diferente. Tudo isso a gente está estudando também as 17 ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E essa, a vida em comunidade e novas formas de cidade, né, está no primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. E a gente vai fazer os próximos encontros, então, sobre comunidades internacionais intencionais, que é a semana que vem. E depois a gente vai falar sobre os movimentos que estão acontecendo na cidade, que vão ajudar a gente a repensar em formas de viver juntos, né, os co-livings, os co-housings, os co-workings, as formas que a gente tem para se reorganizar de uma maneira que a gente possa estar mais unidos. Então, queridos, quero pedir para a Wann, que é aqui, e que você possa compartilhar-se livremente, sinta-se em casa. Eu sei que é a sua casa também, eu sei que quando a gente vai, a gente se sente em casa lá em Piracanca. E essa aqui é a sua casa, seu pedacinho de céu aqui também. Muito agradecida por você estar aqui. A Wann, ela voltou de uma temporada na Índia, e ela chegou semana passada, e eu fiz um pedido para a Adelina, lá de Piracanca, para vir falar. E a Wann, você estava chegando aqui. De uma retira de silêncio, primava, e todo um processo aí. E ela realmente sabe que é serviço, porque ela ficou uma semana só para estar aqui hoje, assim, eu acho que você aproveitou o seu papo também, né? Então, eu agradeço você por poder estar aqui hoje. Obrigado. Para mim é muito, muito, muito especial estar aqui, porque foi depois de um encontro desses, durante o jantar, que eu ouvi falar que ela foi a primeira vez de Piracanca. Então, numa terça-noite, em São Paulo, há quatro anos, mais ou menos, eu encontrei um amigo meu, que ele é piloto de Fórmula Track. Então, tem gente aqui que conhece o Danilo. E aí, a gente se encontrou aqui, porque, sei lá porquê, voltou a se falar, um dia que voltou a se falar, que trocou uma mensagem, ele falou, ah, tem um grupo de espiritualidade que eu vou, e é hoje à noite. E aí eu falei, tipo, nossa, hoje, vai aí, faz três anos que eu não falo com ele, mas tá, tá bom, então eu vou, eu vou. E aí eu vim parar aqui. E mudou minha vida, assim, completamente. Então, é absurdo, assim, pra mim, a importância, assim, o quanto eu ouvo estar aqui, compartilhando agora e fazendo com vocês nesse momento. E, então, esse amigo meu me falou de Piracanca. E aí eu lembro que ele falou, e ele falou de um jeito, assim, porque, assim, a única coisa que eu fazia, assim, que já tava me levando por um caminho, que eu tinha, eu era vegetariana, né, e ele me conhecia por isso, assim, porque eu era a vegetariana, no meio do automobilismo, né, imagina. Eu era repórter de, eu já vou contar, eu era repórter de futebol e Fórmula 1. Ele, eu vou contar aqui, depois, até, que às vezes tem o evento de empresa, eu conto depois de 15 minutos, ah, não vou contar de nada. E, então, eu era a vegetariana da turma, eu era a Estranha. E, então, ele me falou assim, tipo, porque eu era vegetariana, eu devia conhecer Piracanca, assim, como relação óbvia. Então, ele me falou assim, não, eu vou pra um lugar e você deve, você deve conhecer Piracanca. Aí, eu olhei e falei, claro, a marca. É claro, conheço, assinado. E, aí, sei lá, e aí, fui pra casa e não conseguia depois lembrar o outro lugar pra pesquisar. Ficada a viagem, né? Ai, e aí, ai, não sei, não lembro se eu lembro. Eu acho que eu consegui lembrar sozinha. E, aí, eu comecei a pesquisar. E, aí, eu comecei a ver as fotos. E é impressionante, porque você começa a olhar as fotos de Piracanca, e daqui a pouco a gente vai ver algumas. A natureza é, assim, é mágica, assim, quando você começa a ver aquilo. E é um cenário meio idílico, que também faz um pouquinho parte, assim, do imaginário, já. Porque é coqueiros, né? Veio da praia, assim, então, pega muito, assim. E, ao mesmo tempo, sinto que chama, porque é um resgate mesmo. Mas, é como os meninos estavam falando, é como a mãe terra de chamão de volta, assim. Então, quando você olha essas fotos, nossa, o nosso coração vai dar assim, né? E aí, comecei a ver e falei, não, eu tenho que ir pra esse lugar. Porque eu tava, assim, precipitaça na vida. Porque eu já tinha, então, deixado de ser repórter de futebol F1, um a um, mas também não sabia o que era o meu próximo passo. E aí eu falei, ai, não sei, eu preciso ir pra esse lugar, porque é da natureza, porque é bonito. E aí, eu comecei a pesquisar. Só que nenhum curso me chamava. Assim, nada chamava a minha atenção. Era tudo meio curto, eram os temas que ainda não faziam parte da minha vida muito bem, assim. Aí, quando eu tava na minha terceira visita, fui fazer um processo de jejum que a gente tem lá, que você fica sem comer e nem beber por um período de tempo, sete dias, sem nem beber água. E aí, quando eu saí desse retiro, não era nem que eu tava com pensamentos, era que as coisas começaram a acontecer. E aí, eles me convidaram pra ir morar lá. E eu tava com medo porque eu tava muito bem em São Paulo, assim, eu sou jornalista, né, eu tava como freelancer, tava ganhando um bom dinheiro e tal, achando que dava pra viver aqui, legal. Tava na alta, assim. E aí, eu dei esse convite pra ir pra lá e largar tudo, e os meus comportos, e todo o meu lado, um lado homem. Pra cá, eu tinha um lado rebelde, mas pra lá, eu era patricinha. Então, largar esses tipos de apego, assim, também. E aí, eu fui. E aí, começou, assim, o que eu acho que, sem ter a menor dúvida, assim, a maior viagem da minha vida, assim, desde então. E muito baseado, pra mim, nisso que eu guiei um pouquinho pra vocês, quando a gente tava fazendo a visualização de olhos fechados. Porque eu vou começar a mostrar agora pra vocês um pouquinho, assim, de piracanga, de como a gente vive lá e tal. Primeiro, eu queria contar pra vocês o que que é piracanga, exatamente, assim, né? Pra vocês entenderem, pra gente dar o contexto e... Agora, eu ainda não vou usar o vídeo. Deixa eu só ver. Isso é uma foto. É uma foto. Tá. Então, piracanga é muito maior do que o que eu tô aqui apresentando pra vocês. E pra mim é muito importante honrar isso. Porque é um rio. Piracanga é um rio. É esse rio aqui, que corre aqui. E ele vai nessa direção. E pra cá. É Itacaré. Então, a gente tá no Rio da Bahia, na Península de Maraú. E esse rio aqui, na área... A gente tá escondido aqui no meio, assim. É aqui, Júlio? A gente tá no espaço. Aqui. No meio. A comunidade tá aqui. E aqui. Por aqui. E uma das coisas que me alegra muito quando eu vejo essas fotos é que não dá pra ver a gente. Isso me alegra demais, assim. Porque isso, pra mim, mostra que a gente tá conseguindo cumprir uma partezinha da nossa missão, assim. Que é não destoar da natureza. Que é realmente, ó... Eu tô aqui, ó... Eu sou um pontinho aqui. É Gaia. Eu sou parte da... Disso. Eu sou parte da natureza. E esse rio, ele deságua aqui, né? Então, deságua no mar. Bem aqui na área que a gente tá. O que, energeticamente, também é muito maravilhoso. Porque, energética e biologicamente... Porque a gente tem uma riqueza muito grande, já que, assim, tem mangue, né? Então, quando a gente fala em Piracanga, a bacia do Piracanga inclui também o povo nativo. A gente chegou depois. Então, Piracanga é muito maior. Isso também, pra gente, é muito maior. Ter uma portuguesa desbravando, chegando, assim... E se tratando de cura cármica... Também tem muita história que acontece ali por conta disso, assim. A missão da Angelina de cuidar desse lugar... Assim, oposto ao que os antepassados dela fizeram. Nossos, né? Porque a gente também vem daí. Muitos de nós. E aí, a comunidade foi se formando assim. As pessoas foram chegando, então, primeiro a Angelina, e ela já trabalhava com cursos e retiros. Que é a nossa principal atividade hoje. Assim, se tratando de economia. E a gente é também... Uma das características nossas é que a gente é uma comunidade de fazedores mesmo. Então, uma das grandes curas que acontece entre a gente é do workaholic. Assim, porque todo mundo, nós que estamos lá, assim, a gente tem essa característica, assim. Esse é um dos irmãzinhos, assim, das colinhas que colou essa turma que tá lá. Então, um dos grandes trabalhos que a gente faz é de ressignificar isso. Porque a energia do trabalho, do serviço, ela é muito linda. Mas a gente facilmente passa do limite. E lá também. Só que a bênção que a gente tem lá é que a natureza esfrega na nossa cara. E a gente tá com o limite. Porque, assim, o simples fato de você andar e passar na frente do rio e falar Nossa, faz duas semanas que eu não entro no rio. Tipo, peraí, tem alguma coisa errada? Então, a natureza ajuda a gente, assim, a se dar conta do que a gente tá fazendo com a nossa vida. Porque eu posso estragar minha vida lá tranquilamente, assim. Da mesma forma que sinto que estrago aqui, posso. E, afinal, eu vou junto comigo, né? E lá também. E é muito diferente. Então, a gente constrói muita coisa. Constrói na matéria, assim. A gente tem um projeto que chama Construção em Que? Que cuida de tudo isso. E que tudo esteja alinhado com o espírito da permacultura, também, dentro dessas construções. Mas a gente tem relação com produtores locais. A gente tá entrando num modelo comunidade de sustento da agricultura. Que existe em algumas cidades já. E que você não compra produtos. Você é parceiro, produtor, amigo, brother. Vai lá, vai estar junto, tá? Então, a gente tá entrando nisso ali. Com o pessoal do entorno. Tá sendo muito gostoso. Obrigado. Obrigado.